É bom aí, ó. É bom, Doutor Tenalco. Olha ele cheirando, vira ele aqui de frente assim, deita ele para poder, olha aí, cabeçando, olha o bicho, deixa o bicho vazar fria no chão, olha lá, olha como é que é, manso, manso demais, hein, vai embora, Lelherme! Olha como é que a lagoa tem peixe, ó, olha, 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 olha. Será que tem peixe? Dá manhada, jacaré, tinha um jacaré aqui agora, tem que eu mostrar para vocês, ele vazou, vai peixe, ó, dá manhada, olha como é que bate. Olha, meu pai do céu, ó. Olha. 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 Olha, Paulo, bora pescar. Rapaz. Olha lá, gente, ó, a pola lá, e aqui também, ó, tem um bicho ali, ó, no meio daquele. Carlinho tirou o dedo aí, que isso que é, Carlinho? Olha. Você põe o lambari? É. Vem aqui, ó, para você tirar. Pira, olha, incerteza. Ou não. Ai, mandinho Iguaçu, ó. Achei, calma, vai tomar ferroada, calma, para, para, rapaz. Vamos ver aqui, pega o bicho aí. Olha aí, gente, mandinho Iguaçu na lambarinha, ó. Olha aí. Viu? Ê, Carlinho, velho, hein? É nóis, né? Pescador mesmo, hein? Ainda não perdeu nem a isca, hein, Carlinho? Tá muito bom até aí, né? E nem perdeu a isca, né? Tá muito bom. Olha aí, pega o peixe aí, ó, mostra a porra. Olha aí, ó. Pescador bom é assim. Isso aí. Olha lá, o que é que ele quer pegar alguma? Olha lá, o que é que ele quer pegar alguma? Olha lá, o que ele nem vai pegar. Olha lá, gente. Olha a vara. Vem uma vara aqui, ó. Olha. Faz um peixe ali. Olha. Olha a vara. Olha o tamanho da criança aí, gente, ó. Tá vendo aí, né? Olha. 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 Cachorro, né? Muito bonito. Olha. Olha. Que lindo, né, cara? É. Vixe, mano, aí, ó. Vai pegar um peixinho. Cachorro, ó. Olha o tamanho da cachorro, né? Olha, gente, ó. Olha. Olha só a bitela, gente, ó. Muito bonito. Se tirar aqui a bicha e soltar, não dá pra pegar um douradão mesmo, né? É. Não dá cachorro não, não dá pra pegar mais. Muito lindo. Tá vendo? Olha só a garota. Olha aí, irmão. Olha só. Cachorra. Vai, bicho. Vai embora, vai. Descansou. Tria. Vai embora. Olha lá. Isso. Vamos pegar outra. Olha lá, ó. Olha aí, garota. Aí, vai embora. Tudo bem? Eita. Que linda. Cachorro anda de novo aí. Linda, garota. Olha aí, que linda. Dourado de cachorro. Olha aí. Olha aí. Nossa. Pegar mais aí, gente. Tá? Bater uns douradão grandes ali, não dá pra pegar eles. Só tá, bicho. Deixa eu tentar pegar mais. Bonito, hein? Valeu. Um abraço. Vamos voltar, bicho, é pra vida. Vambora. Não quer pegar uns douradão que tá batendo ali, mas essa cachorrinha, essas cachorras não dá deixando. Mas não pega, não tem paciência lá. Ó, como é que tá brava, gente? Ah, uma garota. Você vai embora. Calma. Vai embora, vai. Tria. Tria. Chama os douradão lá pra nós, vai. Olha lá, gente. Tá aí naquele ponto lá. Ó. Lá no meio, pessoal. Tá toda hora batendo dourado lá. Mas não bate um na isca de especial. Ele tá ali, ó. Tem um cardume batendo ali. A gente joga a isca, passa e eles não pegam. Quer pegar um dourado pra mostrar pra vocês, mas tá difícil. Tô gravando aqui pra ver se eles batem agora ou não bate, ó. Mas toda hora é um baque de um dourado ali. E não é douradinho, não. É douradão. Só dourado grande. Vamos tentar bater um aí. Quem sabe nós pegar um. Vamos pescar. Tchau. 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 Vamos lá. Tá vendo. Ó lá, ó. Ó, ó, ó. Ó o tanto, ó lá, ó. O, rapaz, mas tem dourado demais. E aí gente, pacu diferenciada, ó, primeira do dia. É o primeiro pacu do dia aí, ó, o tamanho da criança, vai atrapalhar a nossa pescaria. Vamos até pegar uns pacu hoje aí, ó, tratar aí. Aí, isso aqui é experiente, né, pacu? Tô tentando, né, mas tá difícil. Tá difícil, mas vai sair, né? Aí gente, vamos ver se sai aí, vamos pescar aí. Aí gente, pegou, ó, é posto de armar mesmo. Será que deu armar agora? Quer passar agora pra tirar? Ah, tô tão levininho. Ah, então deixa, vamos ver o que que é. Cabeceia. Quer dando soca que é armar. Ah, vamos ver se vai mostrar a cara. É o bicho, meu. É o bicho, meu. Até aqui os bichos vêm, ó. Ai, o irmãozinho. A Esparta, né? A Armal, será? Piranha? Olha lá. Melhorado. O Mandinho Iguaçu. Como é que vocês falam aqui? bonita é um grandão desse né pegou a gente pegar mais aí a gente mais um aí ó o tamanho dessa essa criança aqui da história que você também olha aí pessoal a minha né ó a grana e olha aqui lá pena dessa daqui muito grande vai pegar os tentar pegar os feixes diferentes não tentar o tamanho da criança só faz não tem nesse rio em eu aqui dá uma lá o pacu aí a personalizada tem a bicha é bruto em só uma dona tá o tamanho pegar mais aí tá pegar aí na bora da igreja atrás ó ta que legal não é nada ela é bem pertinho essa 27 e eu e outra piranha o som do ar em cima e aí né tirar bicha aqui pegar mais outra e outra cabeçuda é jogar e pegar uma varinha atrás ó lá ó dá uma olhada aí ó essa é bruta hein a varinha que é fraca aí ó uma aqui ó será que tem já tem outra grudada aí ó ó é bater e pegar tem jeito não e se eu falar para você que tá briscando para a cor aqui essa linha essa linha aqui é bom pô olá mais um aí ó pegar vocês verem a dublê de piranha eu achei gostoso a pegar em suas piranha aqui é top em ó a vara como é que fica rapaz eu vou arrumar minha vara que pera aí e aí a bicha Olá eita piranha monstro menino essa não é normal não hein olha o tamanho dessa piranha parece um pacu rapaz olha olha o tamanho gente meu Deus do céu tá bom essa daí dá um quilo uma piranha dessa olha o tamanho grande hein muito grande hein meu pai amado muito linda essa vara olha a outra duas na mesma tacada ó é trazer a bicha trazer para vocês verem aqui e aí tá lindo olha o tamanho da bicha ó ó mais um ó trazer é bater na água pegar é outra da outra pegar mais e agora o bando vai envergar o bando vai envergar olá ó cachorra a cachorrona gigante vai tá bom pegou mais parte do lado tá ali ó lá roia o bicho é buscar escapou escapou maldorado vai vir ali vai pegou ó ó e capô novo a agora né agora bicha não bateu não hein e aí olha olha isso rapaz agora não era coisa não é é e tá lá para hein o autor Bicho, é veaca, hein? É, lá. Catou. É bruto, hein? Oh, rapaz. É o dourado, hein? Vou recolher, peraí. Trazer. Bichão. Vê aí. Até que enfim o bicho deu o ar da graça, hein? Olha. Minha 036, tem que trabalhar bem aqui. Trabalhar. Olha lá. Aham. Olha direitinho aí, que eu quero pegar um milhão de dólares já só. Pula. Pula. Você tem que me ajudar no Passaguá, viu? Tá. Oxa. Pula, Danabo. Olha. Olha. Que eu acho que não é bom lá mais, não. Olha lá. Olha lá, todo bicho. Olha. Olha aí. Olha lá, pessoal. Olha lá o bichão, ó. É. Bichão bonito, hein? Olha aí. Olha. Repara aí. Cadê o... Passa agora atrás. Deixa eu pegar. Ui, ó. Nossa, agora tá aqui. Vai no bicho. Aí, douradão. Tá. Vem aqui, garoto. Olha aí. Olha aí, carrega um pouquinho. É, aqui. Vem aqui, garoto. Ai. Pegue. Bicho, é pesadão pra caramba. Vem. Ó, bichão. Demorou mais ver, hein? Olha o tamanho do garoto. Dá uns 4 quilos um bicho desse aí. Vai. Aí, ó. Peguei o bichão. Não, ele ficou feio. Vamos fazer. Pega e pega por baixo dele. Por aí do pleguete. Aí, no rabo e na linha. Pega o bicho aí, ó. Aí, garoto. Ó. Deu trabalho, hein? Deu muito trabalho, hein? Tchau. Oi, tia. Legenda Adriana Zanotto